Qual é a TV dos sonhos da sociedade? Um veículo que ofereça educação, cultura e cidadania? Essa é a discussão proposta pelo projeto Sonhar TV da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Roteiristas, dramaturgos, apresentadores, jornalistas e outros profissionais de televisão debatem e dão opiniões sobre o futuro da TV brasileira. Qualquer cidadão pode conferir acessando o site www.sonhar.tv. A meta é que o portal se torne uma fonte permanente de informação e referência para alternativas inovadoras em busca do aprimoramento da televisão. Em junho, todas as opiniões e resultados do projeto serão apresentados no primeiro seminário internacional Sonhar TV na Cinemateca Brasileira em São Paulo.